Olá pessoal, hoje estamos aqui para apresentar para vocês o nosso Totem Álcool em Gel da Bold, que é um material, um produto muito interessante, que ele tem um design bem clean e intuitivo, que é um material ideal para você adequar e posicionar ele no seu estabelecimento, na sua fábrica, onde tem acesso de pessoas. Veja que ele é um produto muito interessante, onde a gente pode fazer a higienização das nossas mãos sem precisar encostar em nada, basta um acionamento através do nosso pé e a quantidade de álcool ideal cai nas suas mãos para fazer a higienização. É um produto confeccionado em acrílico 100% virgem, em 3mm, ele é personalizável, ou seja, a gente consegue colocar a sua própria marca nesse Totem. A sua marca pode ser alocada nessas duas laterais, trazendo o Totem personalizado. Veja que ele é um produto bem clean, ele é um material que vai fazer parte do seu estabelecimento sem tomar muito espaço. A estrutura dele é feita em aço carbono, todo pintado com pintura epóxi. E na parte traseira, por essa portinha de simples abertura, fixada através de ímãs, você pode fazer a reposição do álcool em gel. No nosso produto ele acompanha um frasco de 1 litro de capacidade, onde basta você retirar e fazer a reposição dele aqui. Veja que ele é muito fácil e fica muito clean, para não chamar a atenção na parte traseira. O acionamento do Totem é através do pedal, onde garantimos que ele não encoste em nenhum local para fazer a higienização. Ele é um material que, por causa do acrílico, ele é muito leve, ele pesa cerca de 7, 8 kg. E também muito estável, veja que ele mesmo sem precisar de fixação na base, ele é um produto que fica bem estável sem precisar de uma fixação. As dimensões do Totem são de 13 cm por 22 cm por 1,10 m de altura. Temos a opção também de mandar esse Totem todo personalizado, tanto nas laterais quanto na frente, com sua própria marca ou até mesmo sua própria arte. Consulte-nos para saber mais!